Eu e o Batista estaremos na transmissão do canal TFC, o jogo começa às 5 da tarde aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre e já há um acerto. O Batista sentiu-se mal, imediatamente, certamente é claro, o calor, fique tranquilo, vai ser atendido imediatamente, água no pescoço, vai ficar tudo legal com o Batista, só se sentiu mal porque o calor estava muito forte.